Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Pra ser meu nome é Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago top 10 perfumes femininos nacionais que vale a pena conhecer. Se você não conhece, dá uma passadinha lá na loja tenta arrumar uma amostrinha, experimenta que vocês não vão se arrepender, tá bom? Vou começar aqui primeiro com Natura, um que vale muito, muito a pena conhecer, que é o Kayak Aventura gente, ele é muito, muito bom, eu não vou falar tão aprofundamente de cada perfume, tá meus amores? que eu já tenho resenha de todos eles aqui, muito bom, um perfume versátil, um perfume pra ter de assinatura que delícia, fresco, dá pra usar de dia, de noite, no calor, no frio, muito, muito, muito bom amo, amo, vale muito a pena vocês conhecerem. Outro também que vale muito a pena conhecer da Natura ele vai voltar, gente, no ciclo 16, não sei se até eu postar esse vídeo ele já apareceu que é o Unascensis. Meus amores, isso aqui é a perfeição em frasquinho, um adocicado, cremoso, sensual vale muito a pena conhecer. Inclusive vocês ficam que nem doidas perguntando Andréia, você tem o Unascensis? Ele já voltou, já voltou porque ele é sensacional aliás, meus amores, aqui abaixo vai estar o link clicável do meu espalho digital e cupons de desconto sim, além de promoções, lançamentos, novidades, otilete, kits e presente vocês colocam o meu cupom e economiza um dinheiro. Quem não quer economizar? Hoje em dia, nessa crise, quem não quer economizar um dinheirinho? Lá no meu espalho digital vocês fazem tudo isso e fora que você compra aí no seu sossego, na sua casa e pode parcelar até 6 vezes 100 juros no cartão de crédito. Quer mais moleza que isso? Senta na gelatina, né meu povo? Maravigold, ele vai voltar, gente, então aproveitem lá no meu espaço ele já vai vir na promoção e com o meu cupom vai ficar mais barato ainda então vale super a pena. Um perfume realmente incrível, incrível, incrível Outro também assim que vale muito a pena conhecer, que é o Ilia Secreto muito perfeito, gente, muito perfeito, Maravigold, gente ele fixa muito, é um perfume sensacional, espetacular fora de série, muito, muito bom. Então quem não conhece, vale a pena conhecer porque ele é top das galáxias. E por último outro da Natura, que é o essencial exclusivo, também vale muito a pena conhecer um perfume elegante, chique, também versátil, dá pra usar de dia, dá pra usar de noite meus amores, nós temos lista de transmissão, se você quiser receber novidades, lançamentos, promoções, cupons de desconto produtos que voltam da Natura, é só entrar lá no meu WhatsApp, que tá também aqui o link clicável com a palavra eu quero que eu adicione vocês na minha lista, aí vocês ficam por dentro de tudo, tá bom? Tanto nos comentários, como fixado nos comentários na descrição do vídeo está minha lista de transmissão, meu WhatsApp e meu espaço digital Então, mais um aqui da Natura, essencial exclusivo, vale muito, muito a pena Outro também que vale muito a pena conhecer, da Inodê, que eu amo esse perfume, gente, eu sou apaixonada Ele é inspirado naquele... é como chama? Black Opium, de Vincent Lohan Então, gente, quem conhece o Black Opium, ele é maravilhoso e fora que é caro pra caramba Então, esse daqui super substitui Além do mais, gente, ele não tem tanta nota presente de café, que eu não curto muito Do Black Opium, já tem... o café já fica um pouquinho mais evidente na minha pele O Grace Midnight não, tá bom? Muito bom também, um perfume que vale a pena vocês conhecerem, gente Tem quiosque da Inodê, loja física da Inodê, se eu não me engano Vale a pena conhecer, perfumaço, gente Perfumaço, assim, de chegar chegando Agora, um da Avon também, que vale muito a pena conhecer Que é o Farway Royale, que é um dos novos, né, da linha Farway Aliás, meus amores, a linha Farway é uma linha muito boa da Avon Fora que é uma linha baratinha e, assim, com ótima qualidade Boa fixação... o único que eu não gosto da linha Glamour é o tradicional Todos os flunkers eu gosto bastante Esse aqui não poderia ficar de fora Então, se você ama a Farway, tem que ter o Farway Royale, gente Muito, muito bom Vale muito a pena conhecer E fora que ele é baratinho, né, gente? Dá até pra dar um blind aí e comprar no escuro Porque ele é bem em conta, né, bem baratinho mesmo Vale muito, muito a pena Agora, do Boticário Esse perfume é polêmico porque uns amam e outros odeiam Mas, assim, Boticário tem em toda esquina, né, meu povo? É só ir lá na loja testar, gente Mas não testem os perfumes na fitinha, tá, gente? Aquela fitinha não adianta nada Testem no pulso, testem na pele de vocês Porque na fitinha é uma coisa Quando vocês chegam em casa, borrifem vocês Vocês não gostam do perfume Eu não borrifo mais em fitinha, gente Eu já chego e falo Não, eu não quero na fitinha Eu quero no pulso Eu já borrifo no pulso Na fitinha, gente Só se não dá mesmo Ou alguém passou com a fitinha, enfim Mas provem na pele de vocês, tá? Na fitinha é uma coisa Na pele de vocês é outra Porque cada pele tem um pH diferente Então, dependendo da pessoa Vai sentir uma nota diferente que a outra Vai sobressair, de repente, uma nota que você não gosta Enfim, tá? Então, testem no pulso Testem na pele, no dorso da mão Enfim, na pele de vocês, tá bom? Que é o Crazy Choices Já comentem aqui quem é que ama E quem é que odeia o Crazy Choices Então, como eu falei pra vocês Vale a pena conhecer, tá? Então, vão lá no Boticário Conhecem a fragrância Que realmente ela é incrível Tem muito mel Sedutora, potente Ai, tudo de bom, gente Eu amo, 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 amo Outro do Boticário aqui Que eu amei demais Que é um dos novos lançamentos Do Egeo Que é o Vanilla Vibe Também é um perfume bem versátil Pode usar no calor Você que ama um docinho E não quer usar doce no calor Porque, às vezes, incomoda as pessoas Não há mais perfume Ele é a perfeição em frasquinho Gente, eu amo demais Ai, vou até passar um pouquinho aqui Que eu adoro Vamos passar aqui Ai Nossa Que cheiro bom, gente Que cheiro bom Vale a pena também Como eu falei, gente Boticário tem aí Cato de esquina, né, gente Ai, André, eu não gosto Tá, vai lá Testa, né Ai, eu testei Não gostei Claro, né Meus amores Cada um tem uma opinião Como eu falei assim Aqui que são perfumes Que valem a pena conhecer, tá bom? Outro também Que vale muito, muito a pena Conhecer é o Florata Red, né Que ele é inspirado Ele é inspirado no No Good Girl De Carolina Herrera Então, se você gosta do Good Girl Você vai gostar do Florata Red Se vocês não conhecem ainda o Good Girl Vale a pena conhecer o Florata Red E vocês vão gostar Um perfumão também Muito bom Um das linhas que eu mais gosto Da linha Florata É o Florata Red Deixa aqui nos comentários Qual é o preferido de vocês, né E por último E não menos importante Também da linha Florata Que é o Flores Secretas Gente, ele é muito afrodisíaco Com muito figo Então, se vocês não gostam De nota de figo Não sei se vocês vão gostar Porque esse perfume também Muitos amam Muitos não gostam Então, como eu falei Vale a pena conhecer Vão lá na loja Testem, enfim, né Vê se vocês gostam Qual é a pegada de vocês Enfim Mas vale muito, muito a pena Esses são dez perfumes Que, na minha opinião, tá, gente Vale muito a pena vocês conhecerem São perfumes muito bons Enfim Vão lá dar uma testadinha na loja Pega umas amostrinhas aí Tá bom Que vale a pena vocês conhecerem Tá bom Então já comentem aqui Qual perfume que vocês querem Que eu conheça Ai, André Esse perfume você tem Vale a pena conhecer Já deixa aqui tudo no comentário Vocês sabem que a gente fofoca muito Eu fofoco daqui Vocês fofocam daí A gente faz aquela fofocância Conta a vida de todo mundo Todo mundo Eu gosto de um cheiro assim Eu gosto de um cheiro assado A gente fofoca muito aqui, né Nós somos aí o quê, gente? É um bando de fofoqueiros Mas os fofoqueiros do bem, né Que não falam mal de ninguém, né Só falam mal Ou bem de perfumes Um vai falar mal de um perfume O outro vai falar bem de um perfume Então, nossa fofoca é só isso, né, gente Não é falar mal de um outro não, tá bom? Então é isso Espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo Fiquem com Deus Beijos e tchau!